A unidade de pronto atendimento da Vila São Pedro em São Bernardo do Campo, a primeira é de nove unidades previstas para a cidade. Ela tem capacidade para atender 300 pacientes por dia e funciona 24 horas. Com raio-x, equipamentos para cardíacos, 11 leitos e uma ambulância UTI SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a UPA da Vila São Pedro recebeu pouco mais de 5 milhões de reais em investimentos da União e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. O presidente Lula também aproveitou a visita ao ABC para assinar contratos nos setores de saneamento básico e habitação. 1.280 casas devem ser construídas em áreas de risco, além de obras de drenagem urbana e esgotamento sanitário. O valor dos contratos é de quase 182 milhões de reais, com pouco mais de 60% dos recursos do governo federal. De São Bernardo do Campo, São Paulo, Paulo La Sálvia.